Último teste antes de mais de um jogo de Xavi Ardanes para o campeão espanhol que nesse confronto, por uma bola, Chilovics, aí está, a pita, é o flanco direito, muita movimentação lá na frente, olha o Barça, Rafinha, faz ali uma finta, Rafinha está em zona de tiro, primeiro uma simulação, depois uma finta, vai para o meio, Rafinha, caiu e não há nada, diz o árbitro da partida, e está Pulisic, os que representaram o Chelsea, atenção, olha Rafinha, vai outra vez para o meio, faz o passe, é quem vai executar de pé esquerdo, o cruzamento é bom, mas o castimento fica nas mãos do Francis Mike Magnon, Vira o flanco do jogo, Rafinha no domínio, vai no um para um com o Teu Hernandes, ainda Rafinha puxou para dentro, ganha o ponto, o Rafinha, vamos ao pontapé de canto, já executado, corta ali no primeiro poste, Olivier Giroud, não tira para o Leicic, olha o remato no poste, recarga, não entra, o remato a ser bloqueado, volta a desperdiçar a equipa do Barça, depois de ter vencido o Real Madrid, e também com algum desperdício, o Marroquinhos quer mostrar serviço, agora perdeu a bola, até só olhar o remato cruzando, a Zinhaki Penha, a colocar a bola desta maneira, agora o remato fortíssimo com o Magnon, a ter de se aplicar, Rafinha, aplicar ali um remato forte, Reinders, vai tentar ali o remato, bola colocada no segundo poste, e Inhaki Penha, a voar, não me parece que tenha tocado na bola, será aqui ponto tapete de bola, vai no um para um, Abdi, toca para trás para Marcos Alonso, arriscou o remato, mas toda a gente se desviu da bola, fazer ali o segundo avançado, na pressão, até só olhar agora o remato, e atenção a Rafinha, já olhou, acelerou, fez o passe, de Fermin, é para o Abdi, agora Rafael Leão a desconsortar, remato, está a fundo, no princípio o Reinders, olha o canto, já batido, desviu no primeiro poste, atenção a dupla, do Milan, Rafael Leão, aí está Leão, que grande remate, do Internacional Português, mas isto é humilde, ele joga para trás, para Frenge de Anhang, cruzamento tirado, Ronaldo Arão, da cabeça, mas Mike Magno, o valor é que me parece algo estranho, até só olhar a equipa do Barcelona, remato, o golo, marca, Ansu Fati, é direito, do camisola, Roberto, não quer saber dos textos, foi, falar ali, atenção, Lewandowski, simula a primeira, remato, a segunda é bloqueado, ainda concede, Roberto, Ansu Fati, pode ir para mais um, olha o pé direito, a funcionar, agora, quis fazer para a época, a não correr nada bem, Always a Talenta, atenção, Ronaldo Arão, bem ganho, muito bem ganho, Portanto, por conseguir recuperar, olha, Rafinha, cruzamento, tira a cabeceamento, ao lado, Oriol Romeu, muito próximo do golo, Rafinha, faz ali a finta, pode abrir no flanco, é o que faz, Lewandowski, Araújo, e está fora de jogo, também me pareceu, também me pareceu, que está em posição, em regular, e faz ali, Rafael Leão, ainda Leão, vem para dentro, cruzamento, tirado, Ansu Fati, Fati com Balde, e atenção, Balde, vai conseguir ganhar, neste duelo, abre para Rafael Leão, ainda Leão, que bela finta de Leão, a assistência, o que perde Reinders, tinha Romero, também ali nas costas, era deixar a bola passar, para Luca Romero, desfazer o remato, estava desenquadrado, recupera aqui, muito bem a bola, depois, veja bem o que faz, Rafael Leão, já é neste momento, a abertura, aqui para Yamal, ainda lá, a Miriamal, vai para o remato, atenção Balde, atenção Balde, tem posse de bola, vai oferecer, para Fati, que não consegue o golo, não consegue o golo, ainda se fica a pedir, ponto pé de penalti, muito espaço, isso Fati, ainda Fati, agora com Yamal, a tentar outra vez, o golo, Lamine Yamal, não perde a bola, Lamine Yamal, outra vez, movimento interior, agora vai para a finta, vai tentar mais uma, o Murand é um puxo, para pé direito, Obrigado por assistir.